Tá agafando? Certa lei Aqui mais um momento agora Parte 4, né? Parte 4 A fogueira aqui, após o beck Cadê o osqueiro? O osqueiro a chuma é maior Chega mais perto, você aproveita o fogo dali Agora é só que chegar com o negócio perto Calma aí, velho Caralho, ele puxa o... Caralho, mano O vento tá muito forte Calma aí, velho Vai na madeira fininha Eu tenho osqueiro ali, deixa eu ver Vai na madeira fininha, velho Caralho, vai... Calma aí, já apagou o povo, velho Vai ficar do vento também Tem que colocar um hidrigado sem deixar no meio Ó a lanchinha, ó a lanchinha Vai, 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 vai Calma aí, registra a lanchinha lá Na minha cara, velho Olha a lanchinha ali, que chavado Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí Para aí, para aí, para aí, para aí Para aí, para aí Para aí, para aí Para aí, para aí É nó que dá, nó que dá No povo lá Isso que eu tô falando Pare aí, pare aí Pare aí, Rafael Pô, Rafael Para aí Bichos frutos Doutor Igor Bota lá, bota lá, mais Cadê? Coloca mais lenha lá Alimenta aí, alimente aí os todos É, velho, caralho Caralho, meu dedo Ai, ai Não fica mexendo muito não Para não desarmar Só pegar mais madeira lá e colocar Caralho, queimei meu dedo, velho Ai, velho, vamos sair fora, velho Onde a gente tá A gente tá em Vitória, velho Pé de casa ainda Fogo, eu Eu fiz fogo No seu rabo No seu fogo, no seu filho de Deus Não tem fogo no rabo Cadê o dedo dorante? Calma aí Vamos lá meter fogo no seu negócio Cadê o beck, velho? Joga do lado de cá pra lá, rapaz Ai, ai, ai Agora eu descobri que é um bagulho Só é sofrá, ó É, rapaz Porra, ele quer acabar com tudo, cara Acabou, acabou o dedo Eu posso, eu posso fazer fogo Ó, velho Jogando o spray na câmera, velho Na câmera, velho Eu tô aqui no vento, rapaz Corre no... Vem, vem, tira uma foto ao lado do fogo, velho Tira a foto, velho Tira a foto, velho Ai, todo mundo aqui tira a foto Parei, dá a foto